E aí, tudo bem pessoal? Mais um vídeo pra vocês no canal Márcio Gleice, mais uma dica. Hoje eu tenho algo pra mostrar. Hoje estou inaugurando minha terceira filial, minha quarta loja, certo? E antes de tudo, se você não está inscrito no canal, se inscreve, pois aqui a gente dá muitas dicas de gestão de lojas, o dia a dia, o que acontece na realidade pra quem tem loja, né? Porque só é possível fazer isso pra quem bota a mão na prática todos os dias, tá bom? Então, se inscreve no canal e vem comigo pra me mostrar essa loja aqui, tá bom? Ó pessoal, hoje é 11 de fevereiro, certo? Eu estou na cidade de Jaguaretama. Pra quem não conhece Jaguaretama, fica mais ou menos 250 quilômetros de Fortaleza, gente. É um pouco longe, é interiorzão, entendeu? A cidade aqui, praticamente, o movimento financeiro é fazenda, tá bom? Não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma fábrica. Cidade com 17 mil habitantes, em média, tá bom? Segundo o IBGE. E eu escolhi essa loja porque, na verdade, essa loja aqui, gente, eu comprei essa loja de uma pessoa. O cara quebrou. Imagina aí você comprar uma loja que quebrou. Pois é, o cara durou um ano nessa loja. Depois de um ano ele quebrou. Falta de gestão, acredito eu, não sei. E eu resolvi tentar. Eu disse pra mim mesmo que esse ano de 2022 eu não iria comprar mais nenhuma loja, não iria abrir nenhuma filial. Ia focar logo na matriz, mas apareceu essa oportunidade. Mostrando aqui pra vocês, ó, como era a antiga loja antes, tá bom? Só pra vocês verem como é que era. E agora eu vou mostrar um pouco como é que ficou. Olha só. A gente pegou a loja nas cores azul e a gente mudou pro nosso padrão. Colocamos uma placa de ACM, certo? Adesivamos o ACM de preto pra não precisar trocar nas laterais, certo? E ficou mais ou menos assim, gente. Gostei bastante do estilo dessa placa, não sei se vocês gostaram também, certo? A gente, a loja é muito pequena. Tipo assim, não é uma loja grande, até porque a gente vai de acordo com a cidade que a gente tá, né? Tipo assim, como você tá vendo aqui, ó. Inauguração, normalmente, eu não faço muito movimento. Eu não gosto de muita mídia em cidade pequena. E tipo assim, eu gosto ou de coisa muito grande ou de cor pequena. Quando é algo pequeno, eu não faço muita lade. Agora, quando é algo grande, sim, a gente faz muita lade. Entra aqui pra vocês conhecerem um pouco. A montagem dos painéis. A montagem dos painéis é o padrão da loja do celular. Faltou o canaletado, porque eu não consegui encontrar ainda, mas vou fazer o pedido em breve, esperando chegar no fornecedor. O nosso canaletado de laranja. Você viu que em relação às outras lojas não dá o destaque? Pois é. Gente, um detalhe também. Todos os preços que eu pratico na matriz, eu pratico na filial. Tá bom? Então não difere isso, independente da cidade que eu estou. Todas as garantias são as mesmas. Todos os produtos são os mesmos. Eu não fujo do padrão. Isso é muito importante pra você também. Tá bom? Não fugir do padrão. Porque se você fugir do padrão, o negócio é bagunça. Certo? Então, como eu ligo pra vocês. Alguns produtos aqui da loja. Por exemplo, JBL. A gente só trabalha o original, como vocês já sabem. Esse novo produto que eu trouxe. Estou começando a trabalhar. Golden Tech, que tem na matriz. Estou trazendo aqui pra filial. Produto com um ano de garantia, pessoal. Basicamente, você pode até achar. Ah, mas é muito pouca capa. Isso e aquilo. Gente, a gente tem que se adequar à cidade. Então, a gente vai se adequando com o tempo. A partir do momento que os clientes começam a pedir capa. A gente vai sabendo qual o modelo de capa que o cliente procura. Quais celulares você tem no mercado, aqui na cidade. E a gente vai trazendo e vai enchendo a loja. Normalmente, é assim que eu faço em todos os filiais. Certo? Aqui, ó. Os painéis dos carregadores. Gente, essa loja aqui tinha muitos produtos. Tá bom? Basicamente, esses produtos aqui, quase todos, são da antiga loja. O que eu trouxe de diferente aqui? Foi produtos aí, pro original. Carregador Samsung, original. Esses cabos aqui, que eu não trabalho na matriz, tinha aqui na loja. Eu deixei. Pra vender os últimos, da Foxcon. É um cabo legal, tá bom, pessoal? Então, o salgadinho aqui que eu trouxe pro pessoal. Não apareceu nem ainda. Vamos esperar. Aí, ó. Tem o painel de fones. Certo? Os fones padrão, que você já conhece. PMCell. JBL. Leon. Hrebus. Aqui, algumas caixas de som. Gente, tudo isso aqui já tava montado. A estrutura de imóveis. Tudo isso aqui já tava montado. A gente só pintou e adesivou. Entendeu? Então, não foi algo pensado para a minha loja. Tipo assim, no meu estilo. Pô, a gente já decou isso na lojinha do celular. Entendeu? Então, ó. Eu gostei até do ambiente. Tá bom? Por isso que eu deixei. Isso fez com que eu tivesse interesse em comprar a loja também. Porque tava arrumadinha já. Tá bom? Esse ventilador colocado desse jeito, eu achei mais econômico do que ar-condicionado. Apesar que aqui é muito quente, pessoal. 38 graus a média de temperatura aqui. Certo? Então, forno. Tá bom? Mostrando aqui mais um pouco pra vocês. A gente trouxe uma máquina de pele de hidrogel também. Tá bom? Ó, só mostrar um detalhe aqui. Que na nossa matriz, a gente não trabalha dessa forma. Em nenhuma filial. Mas eu gostei da ideia. Talvez, com certeza, eu vou implementar em novas lojas. As películas, no lugar de ficar pendurada no painel canaletado. Já tava dessa forma aqui. Então, nas gavetas, ó. Simplesmente. Tem todas as películas já separadas pro modelo de celular. Eu gostei bastante disso. Entendeu? Achei bastante interessante. Vindo um pouco mais pra cá, pessoal. Deixa eu falar um pouco pra vocês. Deixa eu acender a luz. O que eu tive bastante interesse aqui, nesse ponto comercial também, foi o seguinte. Aqui, eu tinha espaço pra colocar assistência. Eu tenho duas filiais. Com essa daqui, a terceira. E até então, nenhuma filial eu tive espaço pra colocar uma assistência. Por causa do ponto comercial em si, que não tinha espaço físico. Meu interesse aqui, nesse ponto comercial, foi justamente esse. Porque aqui, eu vou conseguir colocar assistência. A gente tá abrindo hoje, mas eu não trouxe assistência ainda. Mas a gente, em até 30 dias, a gente tá trazendo assistência pra cá. Então, aqui vai ser uma filial. Que a gente vai focar bastante na assistência técnica. Quem tem assistência, sabe do que eu tô falando aqui. É uma que dá bastante dinheiro. Aí, aqui nesse ponto aqui, ó. A gente tem essa área aqui. Que ela serve tanto de escritório, como serve de estoque. Como eu não vou ficar aqui, então aqui vai ficar pra estoque, ó. Pra economizar espaço aqui, a gente já deixou as transparentes aqui. Já peguei essa loja com todas essas capas transparentes. Entendeu? Algumas bulungangas aqui. Então, pessoal. No lugar de ficar ocupando espaço na loja, a gente tem esse panel de transparente. Que o cliente quer. Ah, querendo transparente. A gente já vem aqui verificar. Certo? Tem mais transparente aqui. Tem mais transparente aqui. Vou até beber uma aguazinha. Um gelo-aguazinha, né? Para os clientes e para a gente também. Então, aqui serve de escritório para o antigo dom e depósito. Certo? Ah, mas... Mas, pra você que me pergunta. Cara, quanto é que custa um aluguel num ponto desse? Gente, eu não achei muito barato o aluguel, certo? Eu não achei muito barato. Pela cidade em si, o aluguel aqui custa 700 reais. Tá bom? 700 reais. Mas, eu só tive interesse nessa loja por causa desses espaços. Que tem esse espaço para estoque. E vou mostrar agora para você o espaço que a gente tem para assistência técnica. Certo? Que é onde eu vou montar a minha assistência técnica. Olha aqui o espaço interessante, pessoal. Aqui, a gente vai montar assistência técnica na filial. Tipo assim, com pouco você sabe que dá para montar assistência. Vamos trazer só o básico. O principal a gente deixa na matriz. Aqui, gente, na minha localização que eu estou hoje em Aguaretama, eu fico a 83 km de Morada Nova, que é onde fica a minha loja matriz. Tá bom? Então, eu estou a 83 km. Temos uma logística, certo? Então, todo dia tem como vir minha cadeira para cá. Além disso, pessoal, o ponto comercial, ele também tem um banheiro. E ainda tem uma cozinha. Então, se um funcionário quiser morar aqui, dá para ele morar. Certo? Então, como eu falei para você, o principal atrativo nesse ponto foi justamente isso que eu achei. O espaço, tipo, ah, foi um dia que dá, ah, eu vou lá, vou passar o dia na loja de Aguaretama. Eu consigo dormir aqui, consigo passar o dia, consigo trazer alguma coisa para mim comer, entendeu? Tem banheiro, está ótimo. Lembrando que em uma das filiais não tem banheiras, aqui já tem, né? Já é importante. Então, pessoal, uma dica para você. E principalmente uma dica que eu dou para você, pessoal. Vem para mim. Uma dica que eu dou para você é o seguinte. Você que pensa em abrir filiais, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Foque primeiro na sua cidade. Foque primeiro onde você está. Porque assim, eu de verdade, não vejo vantagem em abrir filiais se você nem domina a sua cidade ainda. Certo? Se você não domina a sua cidade, não abra filiais. A tendência é você quebrar. E não dá certo. Porque como é que você quer expandir se você nem domina a sua cidade principal ainda? Entendeu? Então, é uma dica muito importante. E outra. Tenha pessoas de confiança, com experiência. Porque se você... Tipo assim, essa loja aqui, por exemplo, não tem ninguém até então da antiga loja. Eu contratei novas pessoas. Na verdade, fiquei com os dois funcionários antigos da antiga loja. Mas são pessoas que eu já conhecia e que eu confio. Então, você dá uma loja dessa aqui na mão de pessoas que você não desconhece, A chance de você ser enganado, lesado e roubado é grande. E além da loja não andar, né? Então, tipo assim, tem que implementar a sua cultura. A cultura da loja tem que ser a mesma em todas as filiais. Então, não é fácil, gente. Não é fácil abrir filial. De jeito nenhum. Hoje, tem uma... Tipo assim, hoje o que acontece? A gente tem a matriz e tem mais três filiais a partir de hoje, né? E algo que torna isso fácil, sabe o que é? É porque eu tenho uma pessoa que cuida das três filiais. Então, ela é responsável pelas três filiais. E se eu não tivesse essa pessoa, com certeza, as coisas desandaram. Entendeu? E a gente decidiu e via que precisava justamente por conta disso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí a dica sobre filial. Muito importante sobre ponto. O ponto é que não... Tipo assim, como a cidade é pequena, gente. A gente está aqui a 300 metros do centro. Entendeu? Então, é muito importante você enxergar todas as variáveis possíveis. Ah, mas se não der certo. O que você vai fazer? Simplesmente, fecha a loja. Mas eu tentei. Porque a gente tem que tentar. Mas a gente tem que tentar com a cabeça. Não adianta só botar por botar e achar que vai dar certo. Não é assim. Tem que trabalhar duro também. Valeu. Espero que tenham gostado. Fica aí mais um vídeo sobre nossas lojas. Deixe seu like, seu dislike. Deixe seu comentário se tiver gostado. Valeu, pessoal.